Agora presta atenção nessa imagem, que coisa impressionante. Uma cena que viralizou nas redes sociais, me dá a cena. Jesus, isso dentro da cozinha, virou uma bomba. Ela percebeu que a panela de pressão estava prestes a explodir, ó. Peraí, de novo. Sai daí, sai daí, quer ver? Vunda Guerra Mundial. Eu, panela de pressão, mas... Meu Deus, Marcos Leandro. A saia, essa jovem, ela e os amigos, né, perceberam que essa panela estava dilatando. Ela, então, resolveu, pediu, né, pra alguém ali já gravar e esse registro foi feito. Após a explosão, o trio, né, ficou ali em choque dentro da cozinha. E depois publicaram esse vídeo. Veja só, 12 milhões de visualizações na internet e muitos comentários nas redes sociais agora. Essa história poderia ter terminado em tragédia, porque é muito perigoso, né, um acidente desse com panela de pressão, uma explosão como essa, né, Passaia? Viu, Marcos? E o mais surpreendente, o que surpreende todo mundo é que ela continuou gravando, né? Sim. Olha, a panela vai explodir, que legal. Chega pertinho pra gravar. Olha o estado do fogão, Passaia. Olha como é que ficou isso depois. Destruiu tudo. Rapaz, ninguém comeu feijão nesse dia, Marcos. Não, Passaia. Ninguém comeu feijão não, viu? Não teve jeito. E era feijão preto ainda, olha lá. É, feijão preto. Feijão preto. Ia rolar uma feijoada aí nessa casa, hein? Bom, que bom que foi só o prejuízo material. Todos passam bem, apesar do susto. Tchau, tchau.